Uma multidão foi a Praça Pedro II em Teresina recepcionar a presidenta afastada Dilma Rousseff. Além do carinho de cerca de 8 mil pessoas, Dilma Rousseff também recebeu o título de cidadã teresinense, proposta pelo vereador Gilberto Pachão. A comenda Heróis do Genipapo é entregue pelo prefeito de Campo Maior, Paulo Martins. E ela ainda foi condecorada com a medalha do mérito Renascença pelo governador Wellington Dias. Em seu discurso, agradeceu a votação dos mais de 78% dos piauienses, a segunda maior no país em termos proporcionais. Eu estou aqui muito feliz de estar aqui. Eu estou muito orgulhosa também de estar aqui. E quero dizer para vocês que eu estou orgulhosa porque nós construímos aqui no Piauí e em Teresina uma forte parceria. A presidente afastada voltou a afirmar que sofre uma tentativa de golpe e fez duras críticas ao governo Michel Temer. Eu quero dizer para vocês que por trás desse golpe tem uma característica muito interessante. Ele não gosta de ser chamado de golpe. Ele detesta o nome de golpe. Porque falar que é golpe, a palavra é uma coisa muito forte. Ela tem o poder de revelar, ela tem o poder de denunciar, ela tem o poder de esclarecer. E aí eles falam, olha, não é golpe? Porque golpe era aquilo que aconteceu no Brasil na época da ditadura militar. Golpe é aquilo. E portanto hoje, como nós não vivemos, uma ditadura não é golpe. É golpe sim. E aí tem uma imagem muito forte para a gente entender a diferença. Vamos imaginar que a democracia seja uma árvore. Essa árvore, quando ela é atacada num golpe militar, o machado a destrói, derruba, você tira o governo e tira também o regime, derrubando a arma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.